Para voltarmos à normalidade de funcionamento do Senado, o melhor caminho é que sua excelência, Senador Zé Salim, renuncie ao cargo do Senado, e se há uma forma de o brasileiro compreender bem, o que isso significa é nós falarmos, nós falarmos a linguagem do esporte mais popular no Brasil. O que faz um juiz nos campos de futebol do Brasil? Apresente o cartão vermelho, cartão vermelho, cartão vermelho. Ao, ao, cartão vermelho, apresente o cartão vermelho, ao cargo do Senado, ao Brasil, é isso, seu presidente. Eu não aguentei, não resisti, saí do meu gabinete, não resisti, saí do meu gabinete, não resisti. Agora o discurso de vossa excelência hoje meca pelo aspecto, ele não é sincero. Estou sendo sincero, não está sendo sincero, estou sendo sincero, não está sendo sincero, estou sendo sincero. Vou mostrar porque, vai dizer, vou mostrar. Não vou lhe esprechear, não vou lhe dizer. É o que faz um juiz nos campos de futebol do Brasil? Apresente o cartão vermelho, cartão vermelho, cartão vermelho. Ao, ao, cartão vermelho, apresente o cartão vermelho, ao cargo do Senado, ao Brasil, é isso, seu presidente.